Tão bonita, tão cheia de sonhos, sabe, tão cheia de vida, de vontade de ganhar, vou aproveitar minha festa, já tava no paredão, né? Pois é. Quase não entrei. Né, amiga? Quase não entrei, aí no dia seguinte eu já fui pro paredão, aí no outro dia eu falei, vou arrasar nessa festa, porque pode ser a última, se for a última eu tenho que curtir ela até meu pé cair. Até o pé cair, aí o que eu fiz? Quebrei o pé. Você imaginava? Meu Deus, vem cá, você nunca tinha quebrado nada, minha vida? Mas não doeu na hora? Eu sempre fico me perguntando isso. Na hora que eu quebrei? É. Eu achei que eu ia morrer, de verdade. Jura, doeu muito pra caramba. Doeu muito, mas como eu não quebrei nada, eu não tinha parâmetro pra dor. É. Então assim, eu tava sentindo muita dor, mas achei que eu tinha torcido o pé. Aí os meninos me colocaram gelo, aí o Luigi veio e falou assim, hum, quando aconteceu isso com o meu, eu quebrei. Eu, para. Ih, que bobo. Não, nada a ver. Nada a ver. Aí no dia seguinte o médico veio e falou assim, então, quebrou. Aí você vai ter que ficar com a bota, ele pegou aquela bela bota preta, vocês sabem qual é essa bota preta? Aquela bela bota preta, ele falou, cinco semanas com essa bota e toma essas duas muletas, viu gatinha? Sem semanas, amor. É, então você imaginava que era esse tempo todo? Imaginava, porque minha mãe quebrou o mesmo osso do mesmo pé, muitos anos atrás. E ela ficou seis semanas. É, então, você ficou um mês e oito dias com essa bota dentro do BBB. Nossa, foda. Pois é, gente, foi sofrido, viu? Alado. Aqui o pessoal começou a te chamar de Giovana do Pezinho, né? Porque o Tadeu também te chamou assim, né? Pofo. Você acha que vai vingar Giovana do Pezinho? Eu acho que você arrumou um apelido ótimo pra você, ninguém mais vai esquecer. É, ninguém mais vai esquecer. É, porque eu adotei. Quando o Tadeu falou isso, a Giovana, aí a gente, eu e a Pitel, qual? Ele, a do Pezinho. Do Pezinho. Eu levantei até sorrindinho assim, já. Ah, só eu. Eu acho também. E aí quando veio, ah, não sei o que, aquela Giovana. Qual, Giovana? Do Pezinho. Do Pezinho. Meu amor, não tem pra ninguém. É, eu achei ótimo. Daí, ó. O que vai rolar de vender pé aqui do pé? Alô? Tô brincando. Brincadeira, galera, brincadeira. Gente, olha, esse pezinho é caro, agora ele foi moldado pelos estúdios Globo. É, é famoso. Você tá vendo que a gente tem um monte de bota aqui, né, Giovana? Tô vendo. Nossa dinâmica é tipo cinderela, mas de botas. Apenas uma dessas botas é do seu tamanho. Ah, tá. Tá. Eu tenho que descobrir. É. São sete botas. Nelas tem dicas. Aí você vai pegar dica de uma que vai te levar até a outra, que vai te levar até a outra, que vai te levar até a outra. Sempre na sola da bota. Na palma da mão. É. Então vamos lá. Vamos lá, Giovana. Bota pra quebrar, hein. Não, brincadeira. Não fala isso não, senão ela faz, gente. Gente, ela é clarendível demais, não tem condição. Ó, primeiro, primeira dica, vai, pode ler pra você descobrir qual é a próxima bota. A primeira dica tá na sola da bota, não tá na palma da mão. Ache o modelo venenoso, forrado com couro de surucucu do BBB24. Ah. Quase que eu dei nomes. Não, então, acho que... Aquela bota ali é da Yasmin, viu? Essa bota é da Yasmin? É, bota da Yasmin. Foi numa festa. Todas essas botas aqui são suas. Aquela ali, eu acho que quem usou foi Piteu. Eu acho. Bota de surucucu só pode ser açaí, né? É, só pode ser, mas qual... Quem foi a cobra do BBB24? Dona, claro. Não, assim, na sua opinião, ah, hipoteticamente. Cobra? Alguém que você achou que foi cobra com você. Vixe, eu só... Quantos nomes eu posso que tô brincando? É, quem foi cobra comigo, gente, é lógico que vou ter que botar a Beatriz, né? Essa Beatriz foi cobra comigo, a Alana... É o Brasil do Brasil, adoro! Nossos convidados adoram quando eles colocam a voz da Bia. Adoro! Ninguém aguenta mais, né? Mas, enfim. É... Por quê? Ela quis criar um problema comigo. Eu não entendi de onde veio, sendo que ela passou a vida inteira assim pra mim. Ah! Aí chegou na festa, viu? Na festa da Raquel... Da Raquel? Não, na festa vermelha. Eu tava conversando com a Raquel, ela chegou... Ei, Raquel, não, 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 não. E eu aqui, ó... É, não, não, não. Aí a Raquel foi embora. Aí ela, comendo um belo picolé assim, olhou... E eu assim, exatamente assim. Exatamente assim. E ela... Gente... É... Aí eu falei, beleza, tô do bem. Então pra Giovana do pezinho era você, era ela. Próxima dica. Você veio num pezinho, mas vai ter que voltar no outro. Faz mal não. Encontre a próxima bota perguntando, você é quem? Verde desse jeito! E aí eu vou ter que responder, eu sou a planta que o gnomo rega. E é por isso que eu sou de verde abacate hoje. Você é quem verde desse jeito? Qual é a próxima bota? A verde. A verde, né? Claro. Claro. Sempre vai estar no pé esquerdo, né, gente? Agora você já falou da Bia, né? Então nem vou perguntar, porque essa situação do verde desse jeito foi Bia. Qual o próximo? Até a próxima. Obrigado.